Bom dia, hoje eu quero falar com você de algo muito interessante, sobre os sinais em nossa vida. Todos nós, é claro, passamos por momentos de dificuldades, eles não são eternos, pode ficar tranquilo. Eu, você ou qualquer outra pessoa já passou por isso. Nós, muitas vezes, empacamos, não sabemos o melhor caminho a seguir, a direção, ou seja, ficamos até meio perdidos. Mas a vida coloca para nós sinais, sinais plantados de formas diferentes. Às vezes pode ser uma pessoa que bate no seu ombro e te dá um alerta, às vezes é uma experiência que você tem, uma situação que você vivencia, algo inusitado que acontece, um sonho que você acorda com ele na cabeça, alguma intuição diferente. Esses são sinais do dia a dia, batendo no teu ombro e falando, olha, esse é o melhor caminho. Quando a gente se conecta com isso, a vida se torna mais fluídica. O fluxo dela é mais fácil, tudo é mais fácil, tudo é mais simples. Mas, em geral, a gente está conturbado com os nossos pensamentos, com os nossos conflitos internos. Nós estamos imersos nos problemas e tão pouco na solução. Então, essa mente gritante e essa falta de foco acaba nos fazendo perder a identidade, a identificação desses sinais. Por isso, hoje, você poderia aguçar um pouco esse teu olhar em busca desses pequenos sinais, que pode te mostrar, sim, o melhor caminho para você. Não é nada do outro mundo, mas simplesmente eles estão aí. Quantas e quantas vezes isso já não aconteceu comigo, inclusive, alguns livros que já escrevi estão baseados em muitos sinais que ocorreram em minha vida e, incrivelmente, eles nos levam a caminhos mais saudáveis, a decisões mais completas, a algo mais coerente. Por isso, a dica de hoje é fique de olho nos sinais. Os sinais vão vir de várias e várias maneiras. A partir do momento que você estiver focado, as respostas vão aparecer para você de forma incrível. O universo, ele está aí do teu lado, ele não está contra você. Ele está aí do teu lado, batendo no teu ombro e dizendo vá por aqui, aqui é o melhor caminho. O que você precisa, olhos abertos, acredite. Tenha um ótimo dia e fique de olho nos sinais para um caminho melhor para a sua vida. Um abraço. Tchau. Obrigado.